Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu amo minha bandeira verde e preto, para todo mundo ver Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda vida, tentando campeão, campeão Vivo um calha verde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, o peão e o alto e forte é campeão Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde e preto, para todo mundo ver Eu sou alto e verde, e ao viver de um ser Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda vibra, tentando campeão, campeão Vivo um calha verde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, o peão e o alto e forte é campeão Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte é campeão Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde e preto, para todo mundo ver Eu sou alto e verde, e ao viver de um ser Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda vibra, tentando campeão, campeão Vivo um calha verde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, o peão e o alto e forte é campeão Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for Alguém forte, alguém forte, luta por muito amor Eu vou com alguém verde, para onde ele for É com amor e alegria, que a gente vai torcer Eu levo minha bandeira verde e preto, para todo mundo ver Eu sou alto e verde, e ao viver de um ser Eu sou alto e forte, eu sou alto e forte até morrer A cidade toda vibra, tentando campeão, campeão Vivo um calha verde, que explode nosso coração Nós vamos dizer todos não, o peão e o alto e forte é campeão Eu vou com Tchau, tchau.